Mostra agora o jovem de 18 anos que está 11 dias desaparecido. Na noite anterior ao desaparecimento, o Jonatas pediu para a mãe para que ela o acordasse bem cedo, mas não disse porquê. 10 da manhã ele saiu de casa e nunca mais voltou. O Jonatas e a mãe moram na Brasilândia, zona norte de São Paulo. O que preocupa essa mãe é que o filho saiu de casa sem documento e sem dinheiro. Assista comigo. Eu tenho medo do pior. Esta mãe não sabe mais o que fazer. O filho não está mais na quadra jogando bola com os amigos, nem na horta do condomínio que começava a cuidar. Faz 11 dias que Jonatas de Jesus Silva, de 18 anos, saiu de casa sem dizer para onde e não voltou mais. Eu cheguei, porque eu vi o vento bater e eu falei, fecha a janela que está frio. Eu pedi para os que tinham dormindo aqui comigo, eu falei, vai lá falar para o Jonatas, fechar a janela. Aí eu, de repente, falei, ai meu Deus. Já vim de lá da sala outras vezes chegar aqui para procurar para ver se ele está dormindo. E chegar aqui a cama está forrada, vazia. Era uma segunda-feira quando o Jonatas deixou aqui o condomínio onde mora, por volta das 10 horas da manhã. E ele fez exatamente este caminho. Passou aqui pela calçada e fez o atalho de sempre. Passou entre os prédios, caminhando até a avenida mais próxima. Esse era um caminho que ele costumava fazer para chegar até a avenida. Na noite anterior, ele pediu para que a mãe o acordasse pela manhã, pois teria um compromisso. Mas não contou que compromisso misterioso era esse para a família. Na manhã seguinte, ele acordou, tomou o café, se arrumou e fez esse caminho aqui. Mas ninguém sabe qual era o destino de Jonatas. Ele chegou na porta do quarto, eu estava deitada. Ele falou assim, mãe, amanhã você me acorda 8 horas? Eu falei, tá, te chamo. E foi e deitou. Eu também virei e me deitei, porque eu durmo aqui na sala. E não perguntei se ele tinha alguma coisa para fazer, mas como ele me pediu, né, 8 horas da manhã, eu falei, na verdade, ele deve ter alguma coisa para fazer. E na segunda, eu fui trocar a senhora e depois eu lembrei, nossa, ele pediu para me acordar ele. Aí eu fui lá e acordei, aí já era 8h20. E aí ele entrou lá no banheiro de novo, entrou no quarto e só vi que eu abri a porta e vi quando a porta fechou. Esta vizinha foi uma das últimas pessoas a ver o rapaz naquela manhã. Ele passou, eu falei, filha, mãe. Ele falou, tá em casa. Eu falei, tá bem com você? Ele falou, tá. Mas ele estava no mal, uma pessoa no mal, sabe? Sinceramente, foi e não vou tomar. É onde? Foi aonde? Ele estava com mochila, alguma coisa? Não estava com nada. Ele estava com a brusinha assim, ó, drobada no braço, só. Jônatas saiu apenas com a roupa do corpo e com o celular. O aparelho foi um presente da mãe que ele ganhou recentemente. A caixa está até aqui ainda, que ele guardou. O carregador ficou em casa. Ele levou apenas o fone de ouvido do celular. E o RG também ficou para trás. A mãe conta que Jônatas saiu sem nenhum dinheiro. Ele costumava pedir alguns trocados para ela, para comprar alguma coisa ou mesmo para a condução. Mas desta vez, teria ido embora sem nada nos bolsos, sem nenhum dinheiro. Para a mãe, isso quer dizer que ele pode ter ido até algum lugar próximo daqui, que ele possa ter ido caminhando, ter ido a pé. Eu achei que ele tinha levado esse aqui, que era o que ele mais usava. Preferido, o azul. O azul e o alstar, branco, que é o que ele está. E esse era o que ele... não estava aqui até então, mas estava... achei aqui, ele. E o chinelo não está aqui porque eu desci com ele, mas o chinelo eu levei. E roupas todas aqui. O documento você encontrou onde? Aqui dentro, nesse livro. Ele gostava de ler também. Tem outros aqui também. Outros também. Quando ele se sentia meio que a gente... Eu falava, menino, não faz isso, não faz aquele. Ele sentava na sala e ia ler. No aplicativo de mensagens, o registro do último acesso de Jônatas, quase duas e meia da tarde, no mesmo dia que sumiu. Os amigos do Jônatas e conhecidos, que também moram aqui no conjunto habitacional, também estranharam esse desaparecimento dele. O Juarez é um deles. Qual é o comentário do pessoal? Ele costumava sumir às vezes, não? Não, na minha opinião, não. Ele saia assim com os amigos dele e quando ele começou a sair, eu me saí, me aproximei dele, que ele começou a andar com uma amizade, eu saí. Mas era um cara tranquilo, de boa, sempre conversava, sempre pensava em ter um futuro bom. Mas é que nem fala, as amizades de hoje em dia, não dá pra conferir nenhum. Tinha alguma namoradinha fora aqui do bairro? Que eu saiba, não. Ele sempre foi um amigo quieto, nada dele. Não era uma briga com ninguém, sempre conversava, mas até agora não sei como explicar tudo isso. O rapaz abandonou a escola e fazia alguns bicos de pintor. A mãe queria que ele fizesse um curso supletivo, mas Jônatas já havia traçado um plano para a vida dele. Ele pensava em esse ano ainda se aliciar no exército, servir o exército e ter uma boa carreira. Era só isso que eu sabia dele. Todos no condomínio estão preocupados com o garoto que viram crescer, um menino bom. Nunca vi com malandragem, nunca vi com um negócio de história, de pegar nada dos outros. Eu nunca vi, viu? E eu não vou falar uma coisa dela, dos filhos dela, se eu nunca vi. 18 anos, não estuda nem trabalha. E a mãe pega no pé de Jônatas por causa disso. Os dois até brigam às vezes, mas nada além do normal. Nada além daquele puxão de orelha de mãe. Mas só depois do desaparecimento, Raquel descobriu que Jônatas já tinha ideias de se vingar dela por causa dessas cobranças constantes. Você torce para que isso tudo seja apenas esse susto dele? Isso. Eu torço que seja pelo menos um susto, né? Até na frente do delegado eu conversei e falei, ó, ele falou algumas coisas assim de me dar susto. Eu falava deles arrumar um lugar para sair, para se virar, né? Já estava grande. Mas sempre com aquela, se for fazer isso, me fala que eu ajudo. Eu até ajudava, eu falava para eles, até ajudo. Alugar um canto. Eu sempre falei. E que seja só esse susto mesmo, porque está sendo difícil. Raquel torce para que tudo não passe mesmo de um susto. Mas com todo esse tempo longe de casa, o medo de nunca mais ver o filho só aumenta. Como está escondido na casa de uma pessoa e sem o celular estar carregado? Se estivesse na casa de alguém, o celular estava carregado. A mãe já procurou o filho em hospitais da região e até pensou o pior. Visitou também dois IMLs, mas nada de Jônatas. Raquel até acreditava que por algum motivo ele pudesse ter sido preso pela polícia. Mas, quando veio aqui a esta delegacia registrar o desaparecimento dele, teve a confirmação de que o rapaz não possui antecedentes criminais. E também não está detido no sistema carcerário de São Paulo. O que resta agora é o apelo angustiado. Jônatas, aonde você estiver, volta. Sua mãe está aqui, querendo você de volta. Você me conhece, eu ajudei a sua mãe a cuidar de vocês. Como você sempre viu, você é um menino bom. Volta, pelo amor de Deus, só o que a gente pede para você. Porque se você estiver assistindo a essa reportagem, você volta para casa, menino. Tchau, tchau, tchau.